Deus Eu pequei, eu errei Eu falhei e deu tudo errando Ó Senhor, vem me ajudar Dessa prova vem me tirar Eu não consigo nem me levantar Os meus pés estão cansando O meu corpo, ele é falho O espírito é forte Mas a carne é fraca Ó Senhor, vem me ajudar Dessa prova vem me tirar Vem me ajudar, vem me curar Vem mover aqui esse lugar Vem me ajudar, vem me tirar Vem me proteger, vem minha vida Vem me ajudar, vem me curar Vem mover aqui nesse lugar Vem me ajudar, vem me tirar Vem me proteger, vem minha vida Renova 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 Renova, renova, renova Vem me ajudar, vem me curar Vem me mover aqui, neste lugar Vem me ajudar, vem me tirar Vem me proteger, vem me avinar Vem me ajudar, vem me tirar Vem me proteger, vem me avidar Vem me proteger